oi pessoal bem vindos ao canal Toys Neverland e hoje eu vou mostrar pra vocês carrinhos da hot wheel uma coleção da DC comics e aqui eu tenho uma coleção com os vilões do desenho do batman olha só os personagens o senhor frio ou mr frizz o crocodilo ou killer croc aqui temos o herói batman coringa e o charada aqui nessa coleção não veio pinguim eu comprei separado e atrás da caixa mostra com detalhes os personagens então eu vou abrir e mostrar pra vocês agora você é novo no canal clique aqui embaixo e se inscreva e não esqueça de deixar o like no vídeo e ativar o sininho para receber nossos vídeos então primeiro olha o carrinho do senhor frio o vilão mais gelado né do desenho do batman vamos ver se aqui abre ó não abre olha só muito legal vamos ver ele andando segundo carro é o do crocodilo olha só que legal tá aparecendo os dentes dele né as rodinhas também e bem diferente é aqui aparece no olho e continuacer do dente meio�ículo daqui porque como se fosse a calda do crocodilo Vamos ver ele correndo agora Corre bem Achei muito legal esse carrinho E vocês? Deixem aí nos comentários Vamos tirar tudo da embalagem Então o próximo aqui é o carro do Batman Aqui é como se fosse a capa do Batman É bem legal essas rodas cromadas de azul Muito da hora esse carrinho do Batman Bem diferente Será que ele corre? Vamos ver Testando Tchau 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 Este é o carrinho do Coringa Olha só Olha só Que legal Todos os carrinhos são legais né pessoal Aqui a risada dele olha Todo padronizado nas cores do Coringa né O roxo com o verde Muito legal Temos aqui um pouco de laranja também Bem estiloso esse carrinho Bem estiloso esse carrinho hein Vamos ver se ele anda bastante também Esse aqui é o carrinho do Charada Olha só todo verde Com um pouco de roxo aqui nos vidros Temos aqui o ponto de interrogação Um detalhe E o chapéu olha aqui ó Fica como se fosse o chapéu do Charada Muito legal também esse carrinho Vamos testar ele Corre bastante também hein esse carrinho Vai dar trabalho pro bate Mãe Charada E agora eu vou abrir o último carrinho O PINGUIM São outros carrinhos dessa coleção Então vamos abrir Olha só que da hora hein O guarda chuva Inseparável né Do pinguim A cartola Olha aqui ó Bem a cara do pinguim Porque tem um Apenas um olho aqui né Uma parte do óculos dele E aqui temos uma metralhadora No carro do pinguim Bem gangster né Gostei mesmo desse carro hein Vamos ver ele andando Hora de acabar com Batman Amiguinhos e amiguinhas Deixem ai nos comentários Qual carrinho que vocês gostaram Tchau 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 E esse foi o vídeo de hoje pessoal Tchau 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 Tchau, tchau Clique em um dos vídeos para continuar assistindo Você é novo no canal? Clique no Pikachu e se inscreva!